...contentos da vida, abandonaram talvez por alguns instantes seus familiares, mas que vão sair daqui fortalecidos com a bênção de São José e com a bênção de Deus. Para a lista e festa não veio só o carilizeiro, para celebrar conosco a Santa Missa do Vaqueiro com a graça da Virgem Mãe e São José o Padroeiro. A Santa Missa do Vaqueiro já é uma tradição, onde aqui se encontram o Cariri e Sertão para agradecer a Deus por essa santa missão. Mostre que é bom vaqueiro, seja mais um participante, aqui ninguém corre gado, é apenas um instante para fazer oração à Mãe de todo o navegante. Mãe daqueles que trafegam, buscando em Deus o perdão, diz José o Padroeiro de toda a nossa região, aonde o vaqueiro aqui veio fazer a sua louvação. É aqui que ele agradece em forma de oração, só Deus sabe o que padece o vaqueiro em missão, enfrentando a labuta desta linda profissão. Também venha agradecer pela sua caminhada, todo vaqueiro infeliz por vencer sua jornada, pelas graças recebidas de Deus sem lhe cobrar nada. Tudo que Deus quer de vós é a vossa compreensão e é ver a todos felizes através da união, porque para ser que Jesus temos que viver como irmãos. A cada ano que passa, aumenta mais a tradição, o vaqueiro vê de perto o milagre da missão, das bênçãos de São José e Padre Cícero Romão. Obrigado meu bom José, Jesus e Nossa Senhora, obrigado pela vida que nos trouxe em boa hora, obrigado pela fé que renovamos agora.